Para finalizarmos, gostaríamos de compartilhar apenas mais uma pequena história. Conta-se que há algum tempo atrás, para nós nos tornávamos anjos, precisávamos passar por uma escola lá no centro. Então, alguns anjinhos estavam fazendo o curso, e ao final do curso tinham que passar por um estágio. E era a partir deste estágio que eles eram promovidos ou não, anjos. E então, eles sempre saíram em duplas, dois anjinhos, certo dia, saíram e vieram para a terra, amando o anjo-mestre, para que pudessem, então, fazer o curso do seu estágio. Mas, naquele dia, parece que o mal estava de férias, os anjinhos não encontravam ninguém com problema. Será que existe algum lugar desse mundo? Na nossa casa. Mas, então, os anjinhos saíram, não encontraram ninguém com problemas, já estava no fim do dia, resolveram voltar, mas estavam decepcionados consigo mesmos, falando, nós vamos voltar, não vamos apresentar nada no nosso relatório para o anjo-mestre. o que nós pudemos fazer? E aí, um deles teve uma ideia, eles estavam voltando já para o céu, quando, então, encontraram dois labradores, que vinham caminhando, depois de um dia difícil de trabalho, já muito cansados, e o anjinho disse, e o anjinho disse, vamos fazer o seguinte, para não perder viagem, vamos dar 15 minutos de poder para esses dois aí, e vamos ver o que eles fazem com esse poder, o outro ficou arrepiado, mas como? Que tipo de poder? Não, todo poder. Eles vão poder fazer de tudo. O anjinho falou, isso vai dar certo. A gente vai perder a possibilidade de se tornar anjo. Vamos repetir de ano. Ele não, vamos em frente. A gente vai voltar de bom vazio, vai dar na mesa. Tudo bem, vamos lá. Os dois se aproximaram dos labradores, estenderam as mãos, e então deram todos os poderes para aqueles dois homens, durante 15 minutos. Chegou em determinado local, os dois se separaram, cada um em direção à sua casa. Um deles vinha toda vez da vida, quando percebeu um bando de pássaros que ia em direção à sua labrura. Ele então cruzou as mãos e disse, meu Deus, por favor, não permita que estes pássaros comam a minha lavoura. Eu sei que devem estar com fome, mas por favor, faça com que eles encontrem em outro lugar para se alimentarem, porque essa lavoura com que eu cuido com tanto carinho é com o meu próprio sustento. E Ele não compreendeu quanto a sua lavoura, meus irmãos. Num instante que ele seu, as flores desabruxaram e os frutos apareceram lindos. Ele esfregou os olhos e falou, devo estar muito cansado. E olha que hoje ele nem bebia minha cachaçinha. Correu para casa. E quanto corria para casa, tropeçou um porquinho que ele cuidava, que ele tinha um dos vários porquinhos. Tropeçou, caiu, machucou, ralou um pouquinho as mãos e disse, ah meu Deus, mais uma vez, olha eu tropeçando em você, mas isso é culpa minha mesmo. Eu já deveria ter construído uma casinha bonita para você, um chiqueninho ajeitado, e até agora não fiz. De repente, ele visualizou a casinha do porco, apareceu linda, muito bem feitinha, toda limpinha, o porquinho lá dentro. Ele esfregou o olho de novo, falou, preciso dormir. Não estou bem hoje. É, correu mais a pressa nele, chegou na porta da casa, abriu, a tranca da porta estava em cima, caiu na cabeça. Ele ficou meio tonto, agora eu vou ter visões, as mais alucinadas. Então falou, pensou, mas é culpa minha. Por que eu já deveria ter tido tempo para consertar essa porta? Já prometi, inclusive, para mim, aquele esposo, que construíram uma casinha mais organizada, mais arrumada, mais zentos e fazer. Acabou de falar, a casa começou a se transformar, virou uma ação. O homem olhou aqui, falou, agora, ou eu durmo, ou eu morro de loucura. Ele olhou em cama poltrona, muito confortável, eu sou a frente, e falou, seja o que Deus quiser, e letou-se do louco. Enquanto tudo isso acontecia, o outro companheiro, também, ia para casa. Ele estava caminhando, e olha que coincidência, um bando de pássaros, foi em direção à sua lavoura, o homem ficou desesperado. Aqueles que quando vêem o problema, já acham que o mundo acabou. E ele pensou, bando de passarinho miserável, vai acabar com a minha lavoura, porque ele seca tudo de uma vez, e acaba com isso. Meus irmãos, o homem ficou assustado, porque a lavoura secou, no mesmo instante, desapareceu, ficou só terra, o chão duro. E o homem, o que é isso, meu Deus? E ele saiu correndo. Quando estava correndo, de repente, o porquinho brusou a sua frente, e o professor caiu. E falou, porco miserável, escapou de novo, por que não morre de uma vez? Para de me dar trabalho. O porquinho ficou duro, e virou doicinho na hora. O homem olhou aquilo, e nem deu vontade de comer, e saiu correndo. E falou, o que é isso, meu Deus? Mas, vendo assim, o homem estava desesperado, assustado, nervoso. Chegou na casa, abriu a porta tranca, sobre a porta, caída na cabeça. e ele, casa, casa de pobre, é assim, cai tudo, casa, porcaria, deveria queimar, meus irmãos. Conta-se na história, que o fogo foi tão violento, que não daria tempo, de chamar nenhum bombeiro, por mais que estivesse ali, por perto. O homem acabou de falar, a casa, pegou fogo no mesmo instante, virou cinzas. O homem olhou aquilo, ele não conseguia pensar, no que podia estar acontecendo, saiu correndo, e falou, vou conversar com o compadre, porque isso, ou o demônio está me procurando, ou alguma coisa que não está certo, eu não estou rezando direito na missa, correu para a casa do amigo. Chegou lá, olhou e falou, o que aconteceu aqui? Aquele malandro, está ficando rico, e nem contou. Vizinho, muito bom, mas mesmo assim, vamos contar o que aconteceu, tocou a campainha. O homem acordou, olhou, deu uma olhadinha assim, de lado, olhou, olhou que a casa estava mesmo diferente, e preferiu fazer assim, foi para a porta. Abriu aquela maçaneta, bastante diferente do que ele estava acostumado, abriu, mas fez de conta que não era dele. E ele estava ali com o padre, desesperado, todo cinzento, de tanta labareta que caiu em cima dele, de tanta fumaça. E ele então, amigo, eu venho contar, e olhava para aquela mansão, não entendendo nada, e, obviamente, depois ele pediu algum dinheiro emprestado, o amigo, porque ele tinha perdido a casa, os porcos, a lavoura, tudo. Ele falou, vim te contar, e contou tudo o que havia se passado. E o amigo falou, olha, eu não vou te contar o que você passou comigo, porque eu acho que não se passou. Se se passou, eu ainda não entendi. Então, meu compadre, vem aqui, entre, vamos tomar um cafezinho. E ficou por isso mesmo. Os dois anjinhos vendo aquilo, correram, chegaram e contaram o desastre para o anjo mestre. Primeiro, contaram, obviamente, a parte feliz da história. O anjo mestre foi muito contente. E depois, contaram o desastre que foi com o outro labrador. E então, conta-se, que o anjo mestre, falou, vocês deram uma belíssima ideia. E foi conversar com Deus. E então, dizem, não é o Fernando que está falando, dizem, que Deus estipulou, por causa desses dois anjos, que todos nós, teríamos na terra, em algum instante da nossa existência, quinze minutos, de absoluto poder. Mas, nós nunca saberemos quando seriam. Portanto, meus irmãos, ao vermos as aves, indo em direção a nossa lavoura, ao tropeçarmos um porquinho, e quando uma tranca cair sobre a nossa cabeça, tomemos o cuidado. primeiro, de vigiar o nosso pensamento, porque o pensamento é a nossa maior energia, criadora, da existência da vida. O Espiritismo, nos abriu esta cortina. E por que, nós devemos, de fato, nos esforçarmos, desde já, para procurarmos, nos alterar, a nossa, nosso ambiente mental, para que os nossos pensamentos, sejam positivos, para que nós nos tornemos, mais confiáveis, para que a nossa autoestima, nos faça, nos permita, vivermos em plenitude, e doarmos também, a vida em plenitude, àqueles que não tiveram a bênção, de serem felizes, tanto quanto nós.